Bom dia, turma! Boa tarde, boa noite pra vocês! Gente, nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó, tá? Com forro, botão de pressão e um bolso, tá? Ó, essa aqui, ó, tá certo? Quer aprender, não quer? Essa aqui, gente, não foi sobra de tecido, não. Mas como eu tinha pouco desses tecidos, eu cortei as faixas pra poder fazer, tá? As faixas não são emendadas, mas se você quiser, pode fazer com faixas emendadas. Vai ficar linda também, tá certo? Então, vamos a esse passo a passo que vocês já estão querendo saber como é que é, não é? Então, vamos lá, gente! Vamos lá, turma! Começar mais um passo a passo. Ó, é uma encomenda, eu vou fazer uma bolsa. É, esses pedaços aqui de tecido, tá vendo? Alguns são retalhos e outros são inteiros. Me pedindo uma bolsa florida em patchwork. Então, eu vou cortar a tira desses tecidos aqui. Vou fazer com tira de 5 centímetros ou 6 de largura, tá? Então, vou cortar várias faixas, porque eu vou precisar de dois lados. A bolsa tem dois lados, então eu vou precisar de dois lados da bolsa. Então, vou cortar as tiras, vou pegar a manta e vou decidir se eu vou fazer direto na manta ou se eu vou fazer o patchwork e depois adesivar na manta. Tá certo? Então, eu vou cortar essas tiras e já mostro pra vocês. Olha como é que ficou, gente. Depois de costurado, aqui ó, faixas de 6 centímetros. Cortei uma manta com 39 por 46, tá? É que ela não tá muito retinha, mas a medida é mais ou menos essa. Agora, depois que eu fiz isso aqui, eu venho aqui e refilo aqui, ó. A gente corta o excesso aqui. Mas vou mostrar como é que a gente fez, ó. Já fizemos essa parte aqui, não foi? Então, vamos fazer essa parte aqui, ó. Ou você segue a mesma padronagem que você fez aqui, ou você faz ao contrário, pra um lado ficar de um jeito e o outro lado ficar de outro. Eu vou seguir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou acertar o lado aqui da manta, tá? Vou vir aqui, ó, e fazer uma costura aqui e faço outra costura aqui. Depois que eu prendi essa aqui, aí eu venho com tecido direito com direito, costuro e volto, tá? Nós vamos fazer esse passo a passo. Então, vamos fazer esse passo a passo. Então, vamos fazer esse passo. Então, vamos fazer esse passo. E aí, turma. Agora, vamos cortar aqui, ó, acertar aqui, ó, tá? As duas, ó. Depois a gente acerta o tecido. Primeiro, vamos acertar aqui e tirar o excesso de manta. Ó. Aqui, ó. Tirar o excesso aqui, ó, de acordo com a manta aqui, ó. Agora, vamos colocar esse do tamanho desse aqui certinho. Gente, olha só, não precisa quiltar, porque o quilte já foi feito aqui, ó, tá? O matelassé, o quilte, o que vocês preferirem. Já foi feito aqui. Então, vocês não precisam fazer nenhum quilte aqui, porque ela tá bem segura. Se quiser fazer, pode fazer. Faz assim, ó, na diagonal, tá? Se você quiser fazer, tanto faz. Agora, eu vou aparar isso aqui e botar certinho. E digo pra vocês qual é a metragem. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever e dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Bem, turma, cortei. Ficou 38 por 45. As duas partes, tá? Agora, vamos fazer o forro. Marquei aqui 10 centímetros, tá? Vou marcar aqui o bolso, ó. Metade do bolso aqui. Ó. Aqui no tecido. Ó. 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 Parte aberta pra baixo Aqui, ó, já tá a metade aqui, ó Aqui Ó Que é blue Ó Vamos costurar aqui Retrocesso aqui, ó Tá? Bolso colocado, gente Turma, quem quiser meus moldes, minha calculadora É só acessar aí o WhatsApp e falar comigo, tá? Tá tudo à venda Qualquer trabalho meu, eu mando pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? Bem, turma, vamos agora colocar as alças, olha Cortei as alças por 75cm Que eu não gosto de alça curta, tá? Marquei o meio aqui, ó Você dobra aqui e marca o meio Do meio pra cá, você marca 7cm Do meio pra cá, 7cm Minha alça tem lado direito e lado avesso Então eu tenho que fazer assim, ó Colocar lá do lado do avesso Direito com direito Vou, aqui onde tá a linha Eu vou pregar aqui Ó Eu vou pregar aqui Da linha pra fora Aqui a mesma coisa, ó Da linha pra fora O que eu fizer desse lado Eu vou fazer do outro lado Vou passar uma costura de segurança aqui E na outra Aí essa alça, ela vai tá assim, ó Ó, tá? Pra fora Tá certo? Bem, turma Prendemos as alças Então agora nós vamos prender aqui o forro, ó Direito com direito O bolso, gente, pra cima Tá? Cuidado pra o bolso não ficar embaixo O bolso pra cima Nós vamos passar um pezinho de máquina aqui em volta Aqui, ó Fechando tudo aqui Tá? Então vamos passar aqui esse pezinho de máquina aqui Fechando tudo Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis O que é isso? Passou, gente? Vamos vir aqui e cortar aqui com mais ou menos meio centímetro, ó. Aqui, ó. Meio centímetro. E vamos passar um zigue-zague aqui na ponta. Tá? Vou passar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Cortar aqui com meio centímetro. E passar um zigue-zague na ponta. Pronto, gente. Já passei o zigue-zague aqui, zigue-zague aqui. Tudo certinho. Gente, eu vou colocar esse botão aqui de pressão, tá? Então, eu tenho que colocar ele no forro. Já fiz aqui uma marcação do meio, tá? Se você quiser, junta aqui e faz aqui uma marcação do meio. Vamos botar aqui uma distância aqui pra baixo, tá? Porque aqui, ó, vai levar costura aqui, mais ou menos, ó. Uma, duas costuras aqui. Vamos botar mais ou menos aqui embaixo. Ó, achando o meio aqui, ó. Vou passar uma linha aqui pra gente achar o meio aqui certinho, ó. Aqui, ó. Cortei aqui embaixo e aqui. Então, vou passar uma linha aqui, ó. Certo? Ó. Gente, esse papagaio não é meu não, tá? Papagaio é do vizinho. Ó, vou botar aqui, mais ou menos, uns... Seis centímetros, ó. Tá? Marquei aqui seis centímetros. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó. Marcar o meio aqui. Ó. E daqui pra cá, marcar seis centímetros. Pra ficar certinho, ó. Tá? Não posso botar, gente, isso aqui, nesse tecido aqui, ó. Direto. Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui pra fortalecer. Então, eu vou pegar um pedacinho de manta. Ó. Isso aqui, ó. Que eu vou ter que vazar aqui, ó. Tá? Eu vou vazar aqui. Porque eu vou colocar aqui, ó. Esse tecido aqui, ele é muito fraco. Então, eu preciso ter uma resistência aqui. Tá certo? Bem, turma aqui, ó. Tem que ficar pra fora, tá? Como eu falei pra vocês, eu medi aqui o meio direitinho. Marquei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Marquei. Tá? Usei o mesmo pra fazer esse buraco aqui. Usei o mesmo pra fazer esse, tá? Agora, eu corto aqui, onde eu fiz aqui essa marcaçãozinha aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. Ó. Tá? Vou vir com a outra peça. Tanto faz, ó. A grande aqui, ó. Ó, a pequena. Vou enfiar aqui, onde eu fiz o buraco. Ó. Fiz o buraquinho aqui, ó. Vou vir aqui agora com esse... Essa manta aqui, ó. E vou fazer também dois buraquinhos aqui, ó. Porque eu preciso proteger isso aqui, ó. Ó. Tá? Venho com a outra peça. Aqui, ó. Coloco. E... Travo ela aqui, ó. Pronto. Quando eu desvirar, gente, essa peça aqui vai encaixar nessa aqui, ó. Tá? Aí, ó. Tá? Por quê? Isso aqui puxa, puxa. Então, é por isso que a gente coloca esse pedaço de manta aqui, tá bom? Feito isso, gente. Ó. Nós vamos voltar aqui, ó. Do lado do avesso aqui, ó. Bem, turma aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fechar assim, ó. Então, por isso a gente tem que botar essa proteção aqui. Então, eu calculei aqui tudo direitinho e fiz. Tá? Agora, gente, nós vamos vestir isso aqui na bolsa, ó. A bolsa viradinha certinha. Nós vamos pegar aqui o forro, ó. No avesso. O forro tá no avesso. Vamos vesti-la aqui. As alças, gente, pra dentro. Ó. Vamos pegar aqui a metade aqui, ó. Onde tá essa metade aqui com essa metade aqui, ó. E vamos marcar aqui, prender aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Vamos alfinetar aqui, ó. E passar aqui um pezinho de máquina nela todinha. Pronto, turma. Passei aqui. Vou vir aqui agora, ó. Se eu achar que tá pequeno, abre um pouquinho mais. Tá? Depois é só fechar, gente. Ó. E vou agora desvirar essa bolsa aqui, ó. Ó. Devagar, gente. Pra não rasgar o tecido, tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó. Virou. Vamos colocar tudo isso aqui pra dentro. Se você quiser, já pode fechar aqui. Ou deixa pra fechar por último. Ó. Colocar aqui tudinho pra dentro. Aí. Ficou um alfinete aqui, gente. Olha que perigo. Ó. Agora, gente. Ó. Tá vendo? Agora nós vamos passar uma costura aqui, ó. Ó. Soltar aqui essas alças. Porque essas alças, elas têm que ir pra costura agora também. Aqui. Ó. Nós vamos passar uma costura aqui. Tá? Se você quiser passar uma outra aqui embaixo, também pode, ó. Aqui, ó. Tá? Ó. Aí depois aqui, ó. Ela fecha. Vai fechar direitinho. Aí a bolsa, gente, vai estar prontinha, tá? Então, eu vou passar essa costura aqui e já mostro pra vocês. Eu vou fechar a parte de dentro dela. Bem, turma. Terminei. Ó. Coloquei. Passei duas costuras aqui, ó. Pra ficar bem, bem firme. Tá? Fechei a parte de dentro. E eu quero mandar uns beijinhos agora rapidinho, ó. Pra Margarida de Jacarezinho Paraná. A Maria de Fátima de Cuiúva do Paraná também. E a Nadia de Diadema. Vou mandar também pra Adelaide de Cuiabá. Tá bom? Um beijinho lindo pra vocês. Gostoso. Daquele bem... Bem gostoso mesmo. Um abraço bem forte pra vocês. Tá bom? Obrigada por me seguirem e por postarem. Tá? Então, ó. Essa bolsa tá pronta. Ela ficou com... 37 por 35. Tá? Ela ficou mais alta do que larga aqui embaixo. Se você quiser, gente, fazer ela mais baixa, aumenta aqui, ó. Bota 10. Que ela vai ficar estreita aqui e vai abrir pra cima. Vai ficar bonita também. Tá bom? É que essa aqui foi uma encomenda. Tá? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Beijinho lindo no coração, ó. De todos vocês. Tá bom? Eu fui. Mas eu não.